Jardim dos Jequitibás, terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás, vendas, fone 3495 1555. Com um público de 2.200 pessoas, Votoporanguense Internacional se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no estádio Plínio Marim, em Votoporanga. A primeira chance foi do time da casa. Cauê César arriscou de direita. No toque de Dudu, Plínio foi na cara do gol, mas estava impedido. Serginho levou o perigo. Carlos Carioca seguia trabalhando. Quase que o arqueiro adversário entregou o jogo. Neste lance, Marcão bateu forte e a bola explodiu na trave. Cecel fez o levantamento, mas ninguém chegou. Mais um tiro de longe, desta vez com Cauê. No levantamento de Kleber, por pouco, o Misael foi na rede. A Internacional só chegava com chutes de longa distância. Só dava Votoporanguense. E o final do primeiro tempo, no estádio Plínio Marim, foi só. Votoporanguense zero, Internacional também zero. Na volta do intervalo, logo no início, o time da casa pediu pênalti. Marcão quase abriu o marcador. Desta vez foi a Inter que reclamou por um possível pênalti não marcado. O Cicel, ex-internacional e independente, continuava arriscando. Atento no lance, Carlos Carioca fez boa defesa. Aos 32 minutos, em jogada pela direita, o levantamento foi na medida. Cicel abre o marcador e faz o gol da vitória. Votoporanguense, 1 a 0. Nesta jogada, Diego tentou de falta. Aos 42 minutos, outra chance da Internacional. Desta vez, Rodrigo Rotti tentou. Final do jogo em Votoporanga, no estádio Plínio Marim. Votoporanguense 1, Internacional 0. Kleber, derrota nunca é bem-vinda. O que a Internacional tem que fazer para melhorar e buscar três pontos? Acho que, dentro daquela proposta que o professor Catanossi nos colocou, conseguimos fazer até tomar o gol. Depois tomamos o gol no contra-ataque. Nosso time estava saindo e perdemos a bola, perdemos e sofremos o gol. Agora é dois jogos em casa, é fazer o dever de casa para que a gente possa tomar ponto. Você falou de proposta do treinador aí, então não foi muito defensivo hoje? A proposta nossa era contra-atacar, porque a gente sabia que a equipe deles ia vir para cima, jogando em casa. E a gente sabia que ia sofrer aquela pressão no início do jogo. Mas depois que assentou as duas equipes, começamos a jogar também. Como eu falei, tomamos um gol no contra-ataque e isso não pode acontecer jogando fora de casa. Goiano, começou perdendo a Internacional, porém jogou fora de casa. Em casa dá para recuperar três pontos? É preciso, é preciso, a gente tem que ir quanto rápido, buscar esses pontos perdidos fora de casa. Nada melhor que jogar em casa e recuperar os três pontos. Como fazer para conseguir armar ou criar mais situações de ataque para a equipe da Internacional? A gente conseguiu imprimir o nosso ritmo de jogo, a gente não conseguiu imprimir muito. O campo com as dimensões um pouco pequenas, a gente queria os contra-ataques, não conseguimos encaixar. E fomos aí, pecamos um pouco no contra-ataque e acabamos dando contra-ataque para eles. E saímos perdedores, agora conseguimos encaixar essas bolas para conseguirmos fazer o gol na quarta-feira. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.